Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio Not Included na nossa mega base e o sistema aqui do oxigênio líquido ficou pronto no episódio passado, tivemos um pequeno probleminha aqui de armazenamento mas eu acho que não vai ser um problema não, porque eu acho que a gente vai conseguir gastar esse oxigênio líquido antes dele ser produzido então eu acho que não vai ser nem necessário super pressurizar isso aqui, até mesmo porque o oxigênio líquido se aglutina em blocos de 500kg e como essa saída aqui ela consegue liberar até 1000kg de pressão, então em cada bloco aqui a gente vai ter 1000kg de oxigênio líquido então eu não vejo necessidade de super pressurizar não, até mesmo porque a gente vai... deixa eu só ver como é que está aqui a automação disso aqui eu vou colocar aqui para que quando... enquanto os sinais das saídas dos foguetes, deixa eu ver... vamos dar para dar um automatizado naquela bomba ali, vamos fazer de tongue stand e vou colocar da seguinte maneira ó, o foguete foi embora... enquanto os sinais... eu não vou alcançar a construir aqui né... ah, vou sim, tem um negócio ali... enquanto os sinais forem... deixa eu ver... falsos... desce aqui... passa por aqui... encaixa aqui... o problema é que aí todos vão ficar verdadeiros né... não, tem que ser separado... porque aí vai dar um sinal... mas aqui o sinal não volta... o sinal aqui é só de ida né... vamos tentar fazer dessa forma aqui ó... peraí, deixa eu puxar um pouco mais para cima... vamos tentar fazer assim ó... vamos ver... talvez funcione... não parei ainda para ver direitinho... mas acho que talvez assim vai funcionar... enquanto esses sinais forem falso... essa saída aqui vai ser verdadeira... que vai ligar essas bombas aqui... então aqui vai uma ponte... de ferro não... aqui vai uma ponte... tungstênio... aqui vai outra... e aqui não vai por enquanto... deixa eu ver... é, eu acho que é isso... tem que desconstruir aqui né... porque aí essa bomba aqui vai desligar o tomate quando o foguete não estiver mais lá... tá vendo, eu estou obrigando o oxigênio líquido a ficar... circulando aqui ó... e não tem essa necessidade... aqui eu estou aguardando... vamos lá... vamos começar agora a mexer com a parte do hidrogênio aqui... acho que é isso aqui resolve... esse problema aqui por enquanto... eles vão construindo ali... não tem problema... aqui também tem que começar a construção... eu não vou super pressurizar isso aqui... então vamos fazer aqui a moda antiga... esse aqui vai controlar o hidrogênio... então a gente repete ali aquele sistema... esse sistema aqui... a gente vai repetir ele... deixa eu copiar aqui... esta área aqui... e vamos colar ela... deixa eu ver... acho que pode ser... aqui ó... aqui ó... ele vai ficar na reta ali do... peraí... deixa eu ver certinho... esse cano... ele vai vir por aqui... então ele vai subir em linha reta aqui ó... esse é o cano de volta... então ele passa por aqui... repetindo o que está ali embaixo ali... então ele viria por aqui... passaria por esta área aqui... e daqui para cima seria canos de alumínio... acho que é isso... e até aqui mais ou menos... aí aqui a gente vai tirar todo esse material daqui para não ficar atrapalhando... eu não preciso deixar no vácuo aqui mesmo... já sei que não tem necessidade... fecha aqui... vamos copiar... esse sistema inteiro... e ele... gruda aqui nesse cano... acho que é isso... não é? aí a saída... do hidrogênio... vem para cá... aqui põe para limpar tudo... um monte de tranqueiro aqui... aqui também... tira tudo isso... seca o chão... não precisa nem secar né? vamos mexer com o hidrogênio líquido aqui... o negócio vai ser bruto... e aqui é a volta do cano né? é isso mesmo... então... ele vai voltar por aqui... volta não... aqui é a ida né? aqui é uma ponte de descida... beleza... eu tenho... super resfriante... tenho... 190 kg... qualquer coisa eu seco esse aqui e troco ele por... por petróleo... ou talvez nem precise... talvez o próprio vapor aqui dentro vai conseguir manter a temperatura... é bem capaz... talvez eu já até seque ele agora... secar ele agora... tem que dar uma acelerada aqui... nessa parte aqui... o povo está meio... está meio devagar... sensor de... térmico de cano aqui... o cabinho para ligar ele na automação... e... ah tá... eu sei que aqui era... mas é... é cano... eu sei que era cabo de automação... aqui é a volta... e aqui tem que vir uma ponte... para entrar o super resfriador... aí beleza... ótimo... está mantendo a temperatura... eita... baixou para caramba... olha agora a temperatura... como é que está ficando... devagarzinho... está chegando lá... e aí a temperatura vai diminuir... da base também... de cima para baixo... temperatura aqui... 11 graus... perfeito... eu tenho um pouco de isolante... talvez eu... eu dei uma mexida com esse vulcão... o problema é que ele está dentro da base... né mano... os aplicantes vão mexer ali... está quente para caramba... vão se queimar... acho que eu vou fechar... essa área desse lado aqui... e vou trabalhar do outro lado... vou usar aqui... bloco adiabático normal... só para isolar esse pedaço... vou deixar uns dois de altura... não... bloco de isolante... bloco normal de isolante... bloco normal de isolante... acho que eu vou fazer assim... e aí eu venho pelo outro lado ali e finalizo... parar de ficar jogando petróleo aqui embaixo... olha... os blocos de obsidiana... eles estão quase terminando... aos pouquinhos... eles... vão chegando lá... talvez eles não alcancem esse... tem que desconstruir aqui... limpa tudo aí mano... tem que ter algum duplicante para entrar na base? a base está gigante mas ainda não está... uma das maiores que eu já fiz... ela está grande só... mucura... vou pegar a mucura... eu fiz um matadouro aqui... sem querer né... os... pokecasco mataram todos os... os bichos da larva... os bichos do óleo aqui mano... eles mataram tudo... agora que essa fumarola aqui... ela está ganhando pressão... então... os bichos do óleo já conseguiram comer... a maior parte do dióxido de carbono... que estão comendo né... a maior parte do dióxido de carbono... tanto é que ele já está descendo... perdendo pressão... tem menos de 5 kg já... agora... esse sensor térmico aqui... ele vai trabalhar... quando estiver acima de menos... 250... vai... depois a gente vai alternando... e essa área gigante aqui... esse bloco aqui... não tem necessidade... não vou super pressurizar... mas esse aqui é importante... é só retirar dali de dentro o lixo... aí beleza... e esse foguete aqui... ele já vai funcionar... já com... caramba... eles só vão construir isso aqui... se esse sinal aqui... tiver invertido né... eles só vão alcançar... opa... chegou o foguete... só foi falar... vou acelerar isso aqui... que eles já fazem... já essa parte da automação já... bastante água aqui... a água está fria ainda... está tranquilo... o tanto de lançamento... que eu já fiz... olha a temperatura da água ainda... não comecei a resfriar... mas eu pretendo resfriar... essa água aqui... próximo a zero... água aqui dentro... estranho... vai meu filho... desconstrói aqui... senão o sistema não inicia... aqui... ali já está limpo... precisa terminar essa parte aqui de dentro... beleza... esvaziar armazenagem... esvaziar armazenagem... esvaziar armazenagem... essa bomba aqui... ah... ele está mandando o sinal verdadeiro da porta né... que que vai acontecer aqui... enquanto... os foguetes estiverem prontos... quando esse sinal fica verdadeiro... esse aqui vai ficar falso... mas é só quando o foguete estiver pronto... acho que eu liguei na porta errada... eu liguei na porta errada... porque aí só vai desativar... a bomba aqui... só vai desativar quando o foguete estiver pronto... doido para ficar preso ali... deixa eu ver como é que está isso aqui... é... deu tempo de construir aqui... o... o bloco aqui... mas ele só vai ficar verdadeiro... é não... espera aí... está certo... o foguete não está pronto... ele continua mandando... oxigênio... e quando ele ficar pronto... ele vai lançar... mas o problema são os outros né... teria que ter uma bomba para cada... não vai ficar girando aqui para sempre... olha... foi embora... não... não pode ser... não pode ser aqui não... está errado... não pode ser isso... não pode ser isso... não dá ver o que eu fiz aqui... se eu colocar aqui... toda vez que lançar o foguete... a bomba vai ficar ligada direto... porque ela vai voltar a ser... é... falso... o sinal... o cabo está certo... mas o local onde ele está ligado... está errado... espera aí... vamos voltar aqui no hidrogênio... opa... entrou o super resfriante... preciso que complete... o super resfriante... não pode deixar nada vazio... alguém deve estar vindo aqui... soltar aqui a garrafa... nenhuma entrega... mas acabou de chegar material... para fabricar... aqui... acho que já fez... já... hum... falta... 150 gramas de fullerano... fazer mais um pouco de gel visco... em vez de isolante... para continuar aqui... a isolar a base... não... fazer os airlock... com o gel visco... agora que tem gel visco... tem que fazer o airlock... com o gel visco... alguém está preso... hum... rapaz... aqui está certo... tem que começar a preparar agora... essa outra saída aqui... a saída do foguete... tem um preso... eu já vi um duplicante preso ali... escaldando... é... é isso que eu tinha medo que eles fizessem... o que é que eles construíssem aqui... né... antes de começar a escavar em cima... esses cabeção... olha... o gel visco funciona bem para airlock... o problema é que ele é muito late game... né mano... esse é o problema do gel visco... ele é ótimo... não é ruim não... ele é um ótimo... material no jogo... é... perfeito inclusive... mas ele é late game demais... mano... e o jogo nos permite fazer airlock... desde o início... sabe... quando chega no final... o gel visco... ele é praticamente... é... inútil... é praticamente inútil... quando chega no late game... no gel visco... beleza... isolou tudo... aqui está isolado... está isolado... essa parte aqui não importa... vai virar tudo... fecha aqui... apesar que não adianta também super pressurizar... porque eu não vou super pressurizar... essa é a verdade... e aqui continua a produção do líquido ali... aqui já está resfriando... já está menos 24... precisava de mais líquido aqui... tem que esperar chegar a próxima viagem... ó... o foguete já foi... já está frio pra caramba aqui... isola aqui... para que eles não vão conseguir construir... teria que fazer isso aqui... ó... para eles conseguir construir a parte de baixo... quase lá... essa proporção de produção de... de... de oxigênio não é legal mano... o certo era eu trazer mais uma tubulação... mais duas tubulação para cá com oxigênio... eu tenho oxigênio para isso... e eu tenho bomba para isso também... e aí... e aí... vai que eu limitei demais meu espaço... dando dois... um espaço entre cada bomba né... poderia ter feito as bombas tudo coladinho uma na outra... eu teria mais vazão de oxigênio agora... agora eu fiquei de mãos atadas aqui... ó... a temperatura não está passando aqui ó... para o bloco ó... quer dizer... na verdade está passando... mas aqui em cima... é... o gás está... a quantidade do gás é muito mais baixa né... tem muito menos quantidade de gás aqui embaixo... e aí... demora mais para passar esse calor... esse frio aqui para baixo... assim como essa parte aqui também... vai demorar muito mais ainda... porque tem... e já está começando a gerar infecção alimentar... já nesse bloco... mano... isso aqui não é legal isso aqui... não é legal isso aqui... isso aqui vai começar a ir para os trajes... e vai dar ruim... como é que chegou tanto germe de infecção alimentar aqui mano... essa água aqui... será que está vindo daqui... peraí... deixa eu usar aqui ó... mano... está deixando passar a germe aqui... o que está acontecendo aqui... hum... esse cano aqui não pode ter não... nossa mano... está atrapalhando todo o meu sistema aqui... escaldando... tá meu filho... agora que você começou... você termina... pronto... aí... agora eles conseguem... construir mais esse bloco... e esse bloco... não... esse aqui não... por enquanto... pode precisar ver... esse negócio desses germes aqui mano... isso aqui não pode ficar assim não... deixa eu ver se deu certo aqui agora... é então... tem a... lembrei... já sei o que que é... lembrei não né... nossa... que vacilo que eu dei agora... eu... tirei o cloro daqui... eu tirei o cloro daqui mano... eu preciso isolar isso aqui... e preciso deixar isso aqui dentro do cloro... eu vou tirar isso aqui... vou tirar isso aqui... eu preciso isolar essa área aqui ó... preciso soltar cloro aqui dentro... nunca vai parar de sair água com germe daqui mano... tem que isolar isso aqui... essa área aqui tem que isolar... aí aqui eu consigo descer com uma escada... e aqui também... nossa mano... que vacilo... eu esqueci completamente... nossa... e faz muito tempo que isso aqui tá assim... aí beleza... aí eu vou continuar... vou colocar mais reservatórios aqui... e aí eu jogo o cloro aqui... isolo... e jogo o cloro aqui dentro... poderia até fazer uma... uma tubulação de entrada aqui... eu não sei se ele gruda... será que ele gruda aqui ó... peraí... peraí... eu acho que ele não gruda mano... vamos tentar pra ver... eu vou tirar mais esse... e mais esse... e aqui eu consigo isolar tudo... o cabo de alta tensão... passa aqui... não passa? claro que passa... até parece que não ia passar... nossa... preciso resolver esse problema da água... senão vai acabar com a minha base... eu não vou perder a base por causa disso... mas vai detonar tudo os duplicantes... ó... aqui tem água... sem germes aqui ó... aqui ainda tem germes ainda... e aí trazer o cloro pra cá... nossa mano... que doideira... foguete chegando... obrigado... esvaziar... esvaziar... ó... já tá... o cloro aqui já ficou líquido já... eu preciso de fato isolar essa parte aqui... é melhor isolar né... aqui o cloro já tá sólido... beleza... 5 kg de cloro aqui mano... talvez eu isole aquela fumarola de cloro ali embaixo também... eu devia ter feito isso faz tempo né... isolar... colocar uma bomba aqui em cima... a entrada passa a ser por aqui... e a gente isola... ela aqui... e eu consigo controlar melhor essa saída de cloro daqui... eu deveria ter feito isso faz tempo já... e aqui eu põe uma porta no chão... e aqui eu põe uma porta no chão... eu e minha mania de desconstruir tudo de uma vez... desconstruir... estruturas... aí... beleza... voltamos ao hidrogênio... tá indo bem... quase lá... acho que tem mais coisa para pesquisar né... mapa estelar... e acho que por último a gente vai deixar para mexer com as coisas do espaço mesmo né... comecei a abrir aqui e não terminei... são dois... quatro... seis... sete... sobrou um pouquinho para cima... é... aqui vai ficar no vácuo né... não tem problema... aí a gente faz as paredinhas de fundo... agora isola aqui... opa... não liguei na energia... agora eu liguei... vou tirar esse cano de novo... tá tão frio aqui que já está fazendo oxigênio líquido já... limpar isso aqui para ficar mais legalzinho né... aí beleza... eu acho que já completou o... ainda não... achei que já tinha completado já o... super resfriante mas não completou não... ciclo 434... já congelou tudo lá... já já esse oxigênio vira... vira líquido e depois vira sólido né... já está menos cento e cacetado ali... isola aqui também... ok... beleza... finalizar esse episódio por aqui... aí no próximo episódio com certeza nós já vamos estar... é... liquefazendo hidrogênio... falar nisso eu preciso preparar a bomba que vai trazer esse hidrogênio para cá né... deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui... na verdade não está tão difícil assim né... o hidrogênio está aqui ó... só continuar passando... é só continuar passando... pronto... e assim eu já mando o hidrogênio direto para lá... ó... já limparo tudo aqui... fecha aqui... tá aqui quando estiver acima de 500... e quando estiver abaixo de 10 para... uma plaquinha de condução térmica aqui é bem... eu fui buscar de óbvio... não fui? peraí... tecnicamente eu já teria... peraí... deixa eu só fazer umas plaquinhas aqui de... o que que eu tenho aqui... tem alumínio? alumínio... o hidrogênio precisa tomar mais cuidado com ele que ele é meio chato de trabalhar... beleza... então a gente se vê no próximo episódio... deixa eu ver se eu tenho termita agora... eu não fui buscar termita ainda... o que eu estou fazendo na minha vida? mapa estelar... ai caramba... é para vir para cá mano... eu não mudei o foguete... a posição do foguete né... ele está lançando automático... é por isso que eu não gosto de deixar no automático... esqueci pô... era para vir para esse planeta aqui ó... buscar material... aí eu ainda continuo indo aqui ó... nesse primeiro... mas beleza... a gente se vê no próximo episódio... valeu e... falou! é isso aí pessoal... se você curtiu... não esquece de deixar aquele like... se ainda não é inscrito... inscreva-se no canal... dá aquela balançada no sino... para ativar as notificações... e compartilhe nas suas redes sociais... aquele abraço... e até o próximo vídeo... e até o próximo vídeo...